Olá, meu nome é Ivan, esta é a nossa segunda aula do Projeto Arquista de Transições nas Escolas. Esta aula é a do Polo 5, MF Vereador Luiz Benedito. Hoje vamos tratar de valores de notas. A duração de tempo em que cada nota é tocada é proporcional às notas de mais. É definida pelo valor, que é indicado pelo desenho de cada nota. A semibreve é a nota que tem o maior valor na música moderna. A semibreve tem o valor de 4 tempos. A mínima tem metade do valor de uma semibreve, ou seja, duas mínimas ocupam a mesma quantidade de tempo de uma semibreve. A mínima tem o valor de 2 tempos. A semínima tem 1 quarto do valor da semibreve, ou seja, 4 semínimas preenchem a mesma duração de tempo de uma semibreve e duas semínimas tem a mesma duração de uma mínima. As notas de valores menores que uma semínima têm colchetes. Cada colchete reduz metade do valor da nota. Uma colcheia tem 1 colchete, portanto, ela vale metade do valor de uma semínima. Uma semicolcheia possui 2 colchetes, portanto, ela vale metade do valor de uma colcheia. Embora seja possível colocar 3 ou mais colchetes, essas notas são pouco utilizadas. No quadro anexo, mostra a relação entre os 5 tipos de notas mostrados até aqui. Com isso, encerramos nosso segundo vídeo-aula de Teoria Musical. Obrigado e até a próxima! E aí